Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é louco entre nós Eu quis dizer adeus, querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é louco entre nós Eu não sei quem é louco entre nós Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo E lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo postar que não me ama Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Gosta que não quer meu beijo Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo postar que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Gosta que não quer meu beijo Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo postar que não me ama Meu parceiro Robinho, show velho, sucesso Me desculpa sei que é tarde eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa visão vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Péssimas ordosos pros cachaceiros, velho Que eu tô com meu parceiro Tascis do Acordeon E o som de corações, o moral de Andaraí, Bahia Toda vez que ele bebe, lembra de você E toda vez que ele lembra, quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar E eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Não, 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 não. Valeu, parceiro do Brasil Faz o seguinte, me dá um minuto Da sua atenção, eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim, o seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Por que cê tá agindo assim, do nada me tratando mal Essa pieza tá doendo em mim, o seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto pra ouvir a sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Nadson, o ferim, mais ó pros apaixonados Tá difícil eu não te ver aqui Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade, a vida anda Saio, mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final vem pra você Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Pega essa música e manda pro seu arroba E som divulgações, o moral de Andaraí, Bahia Pensa em uma canção Saio, mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final vem pra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Imagina sua boca aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafés na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafés na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu André É o VF apaixonado Inávio e somféria Com a moça da Chanel no braço Com a sacolinha de supermercado Com dor de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida e no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um reflê Amor, daria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sobretudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Você Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um reflê Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sobretudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você Nessa cidade o clima tá quente Passou dois trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e eu estou sozinho Nem vejo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E eu se machucar Nessa cidade o clima tá quente Passou dois trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Nem vejo a gente dá mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E eu se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E eu se machucar Na de somferinha véi E som divulgações O moral de Andaraí Bahia Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa poça Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu Já conseguiu Já conseguiu Já pode me atender Baby acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô 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 Atende o telefone Bebê Alô Alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô Alô Atende o telefone Bebê Alô 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 É só um lovezinho que eu quero com você Prepara o chifre que lá vem pedrada Porque o nome dela é Clássinha da Seresta Deixa comigo na de somferinha É muita sofrência Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu Já pode me atender Baby acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô Alô Atende o telefone Bebê Alô Alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô 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 Atende o telefone Bebê Alô 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 É só um lovezinho que eu quero com você É só um lovezinho, ferinha Somente um lovezinho, clássinha Desce mais uma dose pros cachaceiros, velho Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo, não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo, não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração como desliga o celular, não doia tanto Eu pode Tu vai beber, 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 beber e touched my life Eu quero ver que você ganhaença Tu vai beber, 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 beber Ubers Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração como um desligo celular não doía tanto Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar 5 da manhã ao dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beijo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Eu tô na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na edição ferinha Chorei, 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 chorei Sucesso, Eric Lange da Ciso da Cordeão 5 da manhã ao dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrou de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beijo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Tá saindo demais Nos finais de semana Eu sou o que você faz Não é papel de quem ama Porque não abre o jogo Se tá com alguém por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque eu não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Eu sou o que você faz Nos finais de semana Nos finais de semana Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Primeiro fica solteiro Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente conquistando seu espaço Em 24 horas Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo e um assim um momento Já faz tempo que estou ouvindo Viciado nesse sentimento Amor Ah, eu sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama Foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou 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 Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo e um assim um momento Já faz tempo que estou ouvindo Viciado nesse sentimento Ah, sou gramado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama E o clima lá na cama Foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era só uns amassos Ah, eu sou louquinho pelo seu amor 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 Não tenho muito caminhão Lá fora tá fazendo frio E você vem aí Aí a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Carro, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço inicial pra todos os motoristas de aplicativos E som divulgações com moral de Andaraí, Bahia O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Pra som, desce mais um aí Nesse modão eu vou me acabar Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Oh, oh, amo você Amor você é tudo o que eu sempre quis, foi Deus que deu você pra mim Eu te amo tanto assim Amor você é tudo o que eu sempre quis, foi Deus que deu você pra mim Eu te amo tanto assim Eu te amo tanto assim Eu te amo tanto assim Amor você é tudo o que eu sempre quis, foi Deus que deu você pra mim Eu te amo tanto assim Eu vou louvar Eu vou louvar Eu vou glorificar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu te amo tanto assim Eu te amo tanto assim Eu te amo extra Obrigado.